Tu não pediu? Agora toma papai, vem na pressão Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, adianta, tu volta menina Agora vai sentar por tapinha da cor branca, com ela pra dançar e o chama de malandro Ela vai se arraixonar por tapinha da cor branca, com ela pra dançar e o chama de malandro Ela vai se arraixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar